David, tem uma menina chamada Nay Caliço, quem é? Ah, meu amor, beijo minha esposa, meu presente de Deus aí e ela é benção de Deus na minha vida aí e hoje eu estou tocando primeiramente por Deus, o ajuda da minha família e minha esposa que me ajuda muito Olha só! E me permitiu vir aqui com o Reginaldo, é que ele falou, era com a chefe Aí é beijo, obrigado Nay, olha a declaração ao vivo por 32 mil pessoas assistindo É verdade, beijo meu amor, tchau amor! E aí, um abraço a Daniele, ao Emerson, ao Ivanildo, ao Clayton que chegou aí Tamo junto, galera, vamos tocar, a gente fez um roteirinho aqui, igual na USBT Tem um assistente de áudio que está assistindo aqui com o fone e fala, abaixa, aumenta Se tiver legal, vai dando um join aí, tá? Um abraço a 31 pessoas, Davi, fala do seu canal Galera, eu tenho um canal no YouTube que se chama Davi Caliço, Aulas e Saks Tá? É um canal que é destinado a mais... é pra todo mundo que gosta de sax, mas o público mais iniciante que está começando aí Que quer pegar umas dicas, umas técnicas aí, né? Que tem às vezes dificuldade, não tem condições de perguntar uma aula presencial Então, nós criamos esse canal pra ajudar você E, inclusive, o Reginaldo, aproveitando a deixa aqui Essa boquinha que você está usando é boa? Boa! Cara, eu estou usando uma boquinha aqui da Tiger também Vou pegar aqui e mostrar pro... a do Soprano também Da Tiger, é o seguinte, galera, essa boquinha é muito boa Se você quiser uma boquinha como essa, tá rolando uma promoção no meu canal Quando nós chegarmos a mil inscritos A caixinha dela aí, ó Quando nós chegarmos a mil inscritos, nós vamos sortear uma boquinha E pra você participar é muito fácil É só você se inscrever lá no meu canal E o que eu falo é só você, além de se inscrever, você divulgar o canal e também ajudar Pra gente chegar logo com essa... Cara, eu estou tão ansioso pra sentar a boquinha E o pessoal está demorando Então vamos inscrever lá no meu canal É sim, galera Só se inscrever Davi Calisto Aulas e Saques, tá? .com.br Aí que é... na verdade é YouTube, né? No YouTube, brincadeira YouTube.com.br O Reginaldo me marcou aqui na live Se você entrar na minha... pode me adicionar também no Facebook Você vai ver lá um monte de postagem lá do canal Só você entrar lá que você vai conseguir escrever Maravilha, boquinha boa, hein? Então, vamos lá A Nair, som tá top Obrigado, Nair Vai dando feedback Meu amor, e se estiver assistindo aí, meu amor Te amo também Beijo do gordo Tô piando o jogo Mas beijo é meu, né? Verdade Vamos embora Ó, mostrar o som real dessa boquinha A boquinha Tygo Essa é o modelo Canon número 8 Tô usando a palheta número 4 Olha, tô com boca de imorça Eu falei pra ele que daqui a pouco ele vai pegar um palheta de picolé E vai colocar na boquinha É, aí é dessa E tô usando aqui a minha abraçadeira linda Ó que casal perfeito A Ressonator Ó que coisa linda Vai ser lançamento na Sack Shop Da Expo Music Fica ó, abraço ao Anderson aí Ó, tamo junto Sorteio Se inscreve lá, galera Davicalisto.com.br Brincadeira No YouTube Davicalisto, tá bom? Vamos embora de som Vamos falar muito não Senão o pessoal vai embora Vamos tocar A Photograph Beleza Photograph, hein? Essa é a ideia É, apaixonado Um abraço amor Te amo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau